Bá do Toninho lá no Serrote, parada obrigatória, só a chegada do Serrote E o gol, louquinho Está na bola jogando para o fundo das redes, fazendo aí Portuguesa 1x0 Já nos primeiros minutos de jogo, o Bangu agora tem que correr atrás do prejuízo 1x0 para Portuguesa, vai o Bangu A chegada do Bangu, olha o gol, Zé Malhador, empata a partida 20 minutos, primeiro tempo, está chegando a luz da louquinha, olha o gol Henrique aproveitou o chute cruzado do louquinho, falta perigosa Autorizou, bateu e é gol, e é gol O gol foi dele mais uma vez, Zé Malhador caprichou Com o Quinó, saiu jogando errado, levantamento, louquinho Gol, o gol Daniel está jogando outro negócio que não é futebol Joga demais, joga demais Olha a Portuguesa, levantamento de longe, vai sobrar no louquinho Levantou Henrique O gol da Portuguesa Henrique Um gol de placa, um gol histórico Tampocu Tchau, tchau.